Para quem gosta de carros modernos e super arrojados, a Nissan preparou uma promoção super especial. A campanha Agora Nissan apresenta descontos com taxas de até 0% em todas as linhas. São quatro carros com tecnologia japonesa e fabricação nacional. Marche, Versus, Sentra e Frontier são as opções. Primeiro é uma satisfação estar aqui em Teresina. A Nissan é uma marca praticamente nova no Brasil. A gente está aí há 14 anos e nesses últimos dois anos a Nissan literalmente resolveu crescer no Brasil. A gente tem uma participação pequena de mercado ainda, não chega a 3%, mas o ano passado a Nissan inaugurou uma fábrica em Resende, uma fábrica muito moderna com os mais altos índices de qualidades de montadoras no mundo. E lá em Resende a gente produz o Marte e o Versa. Tecnologia japonesa já diz muita coisa, mas a gente pode falar, a gente afirma que o Nissan é a melhor tecnologia japonesa feita no Brasil. A gente também tem uma fábrica em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, que produz a Frontier. E hoje a gente está aos pouquinhos crescendo nesse mercado cada vez mais competitivo. A Nissan no ano passado tinha 2%, esse ano a gente já está com 2,5%, o mercado caindo aí de uma forma geral no Brasil em termos de 20% e nós estamos crescendo nesse mercado. Os carros possuem computador de bordo de última geração, motor totalmente econômico com conceito A no Inmetro, direção elétrica e progressiva. Os veículos são seguros e muito espaçosos. Rodas com tamanhos que variam de 13 a 17 aros. A gente iniciou no mês passado, essa campanha desde o dia 10 de junho. Foi um tremendo sucesso, a campanha agora é Nissan. A gente inclusive aproveita o espaço para agradecer todas as pessoas que nos deram a preferência, viram, pesquisaram e escolheram a tecnologia, a ousadia, a inovação da Nissan. A Nissan acaba de passar por uma atualização no design dos produtos dela no Brasil. Então, o VESA, a gente sabe, acabou de lançar o carro que já era lindo, ficou belíssimo, com linhas ao mesmo tempo ousadas, inovadoras, elegantes. O espaço interno surpreendente desse carro, os três anos de garantia total, enfim. O VESA hoje, letrado em metro em consumo de combustível, então é um carro que tem um conjunto fantástico. A gente hoje tem certeza que é a referência no segmento dele. Por isso, a gente está com essa novíssima campanha, iniciou no mês passado, esse mês a continuação ainda mais forte, que é a campanha Agora é Nissan, exatamente para simbolizar o novo momento em que o garoto propaganda é o Luciano Huck, que tem milhões de seguidores aí. Então, quando o cara diz que é bom, é bom mesmo. Então, a gente está convidando você, que ainda não conhece a marca, para conhecer, formar a sua opinião e mudar. Mudar junto com a gente, mudar para o melhor, mudar para a tecnologia japonesa. Agora é Nissan.